DJ GJC, pega a visão Eu vou deixar a naveira em casa, dar um peão de apena quebrada Troba com a rapaziada, fim de semana é só pra ir gandaia Dos invejosos eu tô dando risada e tô sempre pulando na bala Aos que me fortaleceu, os que não viram as cara E aí menor, tira de giro essa horneteira Que hoje é papo de parar o baile, chama no peito descendo a ladeira Olha essa linda morena passando, parecia até uma cena de filme Que ela deixa os maloca, babando e as amiga no jet e hoje elas raiam pro crime É, taca fogo na bomba, deixava a bola mais um Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum É, taca fogo na bomba, deixava a bola mais um Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum DJ que já tá cê, pega a visão É o DJ que já tá cê, mané Taca a pisa dez aí pra ele, porque ele merece Eu vou deixar a naveira em casa, dá um pião de a pena quebrada Troba com a rapaziada, fim de semana é só pra igandaia Nos invejosos eu tô dando risada e tô sempre pulando na bala Aos que me fortaleceu, os que não viram as cara E aí menor, tira de giro essa horneteira Que hoje é papo de parar o baile, chama no peito descendo a ladeira Olha essa linda morena passando, parece até uma cena de filme Que ela deixa os maloca, babando e as amiga no jet E hoje ela sai dar pro crime É, taca fogo na bomba, deixava a bola mais um Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum É, taca fogo na bomba, deixava a bola mais um Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum Que hoje nós é tirar ontem, mas do foguete é limpe no bumbum DJ que já tá cê, pega a visão